Não, não pares Não, não pares Não, não pares Tu és insaciável Uma flor de cetim Chama incendiável Que arde sem ter fim Tu és fibra de bambu Tens selva para explorar Tatuagens são tabu Nos peitos para te beijar Os segredos são demais Só estou bem dentro de ti Teu vulcão tem algo mais Tem um jeito que eu nunca vi Não stop Não stop Não stop Não, não pares Não, não pares Não, não pares Pacerela és rainha Nos meus sonhos és princesa Cláudia chifra, lusa minha Moache teme à francesa Com mel, cerejas e licor Tua pele tem pólvora, tem sabor Molhada Molhada, colá na açucarada Não há nada melhor de madrugada Não stop Não stop Não stop E vai uma E vão duas E vão três Não stop Não stop Não stop Com control Sem control Tu nem viés Não stop Não stop Não, não pares Não stop Não, não pares Não, não pares Não, não pares Não stop Não, não pares 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 Não está, não, 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 Obrigado.